Hoje eu vou te ensinar como tocar aqui no violão, uma música super fácil e muito bonita, né? É a música Batendo na Pauta do Céu, do Zé Ramalho, que é uma versão da música Knockin' Knockin' in Heaven's Door, do Bob Dylan, né? Seja muito bem-vindo aqui ao canal, te convido a se inscrever, se é a tua primeira vez que tá chegando aqui no canal Inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque toda semana eu tô trazendo muito conteúdo aqui no canal, né? Peço também que você deixe o like nesse vídeo e compartilhe também esse vídeo com mais pessoas Pra que nosso conteúdo alcance cada vez mais pessoas aqui na internet, né? Eu sou Paulo Souza e eu vou te mostrar o passo a passo super completo de como tocar essa música Muito fácil e muito bonita aqui no violão, né? Então bora dar início no nosso vídeo de hoje, bora lá! Eu vou começar te mostrando os quatro acordes que você vai usar pra tocar essa música, né? O primeiro acorde vai ser o acorde de Sol maior Depois vai ver o acorde de Ré maior Depois Lá menor E o acorde de Dó maior, né? Então tu já viu aqui que os acordes são muito simples, né? São apenas esses quatro acordes e eles são muito fáceis Eu acredito que você já sabe fazê-los no violão, né? Se você ainda não saiba fazer esses acordes Depois tu vê o passo a passo, volta aqui na aula Vê como é que cada dedo fica posicionado aqui nas cordas, tá bom? Vou te mostrar agora a batida que você vai usar pra tocar essa música Bora lá! A batida vai ser essa batida com seis setinhas Tu desce dois Sobe dois E desce mais dois, né? Nesse tempo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis E um, dois, três, quatro, cinco, seis Muito fácil, né? Agora só uma observação Na música você vai precisar dividir essa batida pra dois acordes Na divisão fica dessa forma, né? Por exemplo Aqui a primeira divisão vai ficar entre os acordes de Sol maior e o acorde de Ré maior As duas primeiras setinhas você toca no Sol maior E as outras quatro setinhas no Ré maior Agora faz o Lá menor E eu vou fazer o ciclo das seis setinhas completas, né? Sol de novo Dividindo com o Ré Olha o Dó E aí o Dó Eu volto novamente e faço o ciclo das seis setinhas completas, né? A divisão acontece só entre os acordes de Sol maior e Ré maior, né? E o mais legal é que aqui já foi a música inteira, né? A música inteira é tocada apenas dessa forma Vou te mostrar ela agora na íntegra E vai estar aparecendo a cifra com a letra logo aqui abaixo Então, bora lá Um, dois, três, quatro e Mantir o distintivo de mim Eu não posso mais usá-lo Está escuro de mãos pra ver Sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Mãe, guarda esses revolveres pra mim Pois com eles Nunca mais vou atirar Pois com eles nunca mais vou atirar A grande nuvem escura rosa me envolveu Sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Se você gostou desse vídeo, deixe o like Também peço que você compartilhe com mais pessoas Pra que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe aqui na internet Eu já te vejo no próximo vídeo Um forte abraço e até lá Um forte abraço e até lá